O governador José Ivo Sartori, acompanhado da secretária extraordinária de políticas sociais Maria Helena Sartori e também de representantes da Defesa Civil, sobrevoou na tarde desta quarta-feira as áreas mais atingidas por alagamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas que caíram no Estado nos últimos dias. Solidário com as pessoas afetadas pelas chuvas e que tiveram que deixar suas casas, o governador visitou residências e um dos abrigos disponibilizados em São Sebastião do Caí. Tem uma Defesa Civil extremamente organizada, isso é um testemunho e um exemplo para que todos os municípios também constituam a sua organização. Boa parte deles já tem, mas que junto com o município, as pessoas, a sociedade ajudem e colaborem agora com todas as famílias que têm necessidades e que nós precisamos ajudar aqueles que precisam. Apoio 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 Obrigado.